MÚSICA Vou te contar com detalhes Por que eu não trecho e nasci Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e me peço seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando por mim Eu cheguei até fazer as falas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra que esse eu sei que a gente dá Se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um ano pra reacender A nossa chama Minhas malas estão prontas Mas também tem roupas suas Vamos com a lua de mel Faça eu me apaixonar Traz de novo aquele lugar Que no passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Te aceita por favor Vale a pena voltar pra salvar o nosso amor Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e me peço seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando por mim Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra que esse eu sei que a gente dá Se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um ano pra reacender A nossa chama A nossa chama Minhas malas estão prontas Mas também tem roupas suas Vamos com a lua de mel Faça eu me apaixonar Faça eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar O passado me paralisou 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 Abre esse sorriso pra mim O passado me paralisou